E aí pessoal, hoje vamos ver 10 dos deslizamentos mais impressionantes, já gravados, como uma enorme rocha, que destruiu uma casa em uma fazenda na Itália. Há um enorme deslizamento de pedras na Suíça, que passou direto por um grupo de montanhistas. Antes de começarmos, já peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Aqui estão 10 enormes deslizamentos de rocha capturados pelas câmeras. Na província de Ticino, é um dos 26 estados que compõem o território da Suíça. É o estado mais meridional no país, que faz fronteira com a Itália. Perto de Milão, reside a maior parte dos suíços. Na sombra sul dos Alpes, o terreno íngreme significa que deslizamentos de rochas podem ocorrer a qualquer momento. No dia 6 de setembro de 2023, um grupo de montanhistas estava voltando de uma das montanhas. Quando as rochas começaram a cair em direção a eles, eles estavam espertos o suficiente para sair da frente e pegar seus telefones para gravar. É assustador pensar o quão rápido essas pedras estão caindo montanha abaixo. Veja que pedras grandes, aquela voando pelo ar. Elas quase parecem que estão se movendo em câmera lenta. Então eles explodem em dezenas de minúsculos fragmentos quando pousam. Felizmente nossos alpinistas saíram da frente a tempo. O suficiente para registrar esse deslizamento. Nunca se sabe para que lado elas vão saltar. São grandes pedras rolando montanha abaixo, em grande velocidade. Nosso próximo deslizamento de pedras vem de Chongzhou, China. Uma cidade nas montanhas no condado de Chongzhou, na província de Sushan, dois motoristas foram dirigindo por uma estrada sinuosa. Tudo parecia estar tranquilo. Quando de repente, algo não parecia estar certo à frente. O cinegrafista assistiu a montanha de rocha deslizar e bloquear completamente a estrada. Sorte que eles pararam antes que as pedras os alcançassem. Se ele tivesse conduzido por mais alguns metros, seria fatal. Foi coisa de segundos. Foi por pouco mesmo. Eles saíram em marcha ré para salvar suas vidas. Uau! Com essa, aprendi que realmente significa o ditado. Que com determinação, pode se mover montanhas. A polícia fechou a estrada para o trânsito. Agora vem o cansativo processo de limpar todas essas pedras e terra que desceu montanha abaixo. O que é assustador é que se as máquinas fizerem um movimento errado nesse monte de terra, pode perturbar o solo e desencadear outro deslizamento de terra. Quem aí se encoraja a trabalhar nessa obra? Eu que não, tô fora. Salsalito, Califórnia é uma pequena cidade na área da Bahia de São Francisco, ao norte da ponte Golden Gate. O norte é o lar de cerca de 7 mil pessoas que vivem principalmente a leste da Rota 101. Ao oeste da rodovia. Fica principalmente florestas e colinas íngremes. Se você descer, você notará vários sinais alertando os motoristas sobre quedas aleatórias de rochas. Em 8 de agosto de 2019, um Uber bigodudo, um motorista chamado Adão, estava dirigindo para o norte na Rota 101. Ele sentiu o perigo dessa rodovia. Mas nunca tinha passado por isso. Agora ele sabe a razão, por haver tantas placas na rodovia avisando para o muito pior. Pois ele não sofreu nenhum arranhão. Muito por conta de sua habilidade ao volante. Ibirin, na China, é uma cidade da província de Sushan. É o lar de cerca de 4 milhões de pessoas. Um motorista muito sortudo chamado Li, estava dirigindo em um dia chuvoso. Li estava dirigindo por uma estrada montanhosa, fora da cidade. Ele e seu passageiro estavam distraídos olhando a paisagem, quando a montanha começou a atirar pedras. O primeiro pensamento de Li foi dar o fora de lá, mas eles estavam no meio do deslizamento. Então engatou Marcha Ré e saiu acelerado. Sorte que não havia outros carros atrás dele. Não há nenhuma maneira real de prever se alguma pedra está vindo. Há tantas árvores na montanha que ele não saberia que uma pedra estaria vindo, até estar bem na sua frente. A China é um país bem grande. Tem uma excelente infraestrutura em suas estradas. Mas eles também têm muitas estradas e rodovias, escavadas nas laterais de montanhas íngremes. Por exemplo, a Rodovia Nacional de Chinagar se estende por cerca de 200 quilômetros e leva à cidade de Chinaga. Uma das soluções é construir o túnel T5. Esse túnel de 2.000 metros que contorna o deslizamento de terra em áreas propensas ao longo da rodovia. O túnel foi inaugurado. Mas foi fechado ao trânsito algumas semanas depois. Você está prestes a ver porque justamente quando estava quase acabado, um lado da montanha desmoronou. E suas pedras vieram na direção dos trabalhadores. Felizmente, ninguém se machucou. E o único dano foi a um caminhão que estava perto demais, que foi atingido por uma pedra que caiu. Então nunca subestime o poder da mãe natureza. Quando ela começar, não há como impedi-la. Maschas estão dert offense, se machucou. Tr погucou. Vai lá muito, realmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esoof question. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Uma família italiana aprendeu essa lição da maneira mais difícil, quando a mãe natureza enviou uma enorme rocha, correndo em direção à sua casa, em Rone, norte da Itália. Sem avisar, 4 mil metros cúbicos de montanha se soltou e caiu colina abaixo. Antes que eles soubessem o que estava acontecendo, o deslizamento de rochas destruiu quase metade de sua casa, partindo ao meio. Uma das rochas parou a poucos metros da parede lateral. Você pode ver a enorme cicatriz que ambas as rochas deixaram no solo. Podemos ver aonde elas vieram a parar no terreno da frente. De acordo com geólogos, as rochas provavelmente originou-se de um grande pilar de calcário. A erosão pode fazer com que esses pilares desmoronem e se separem do penhasco principal. A parte assustadora é que esses eventos são difíceis de prever. Às vezes o que quer que esteja segurando as pedras no lugar, simplesmente cede. Como você pode ver no vídeo, há uma pedra enorme ao lado onde a outra parou. Isso nos diz que uma queda de rocha semelhante já aconteceu no passado. Se você está gostando, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O rio Vanen, na cidade de El River, é um afluente com cerca de 300 quilômetros de hidrovia que atravessa o norte da Califórnia com muitos parques nas suas margens. Um belo dia, Diego saiu para uma de suas caminhadas matinais. Quando se deparou com a encosta do rio colapsando. Uma enorme quantidade de terra desliza para dentro do rio. A CIDADE NO BRASIL Usando uma onda que atinge eles na outra margem. E o pior é que muitas pessoas gostam de nadar perto dali. Felizmente ninguém estava nadando quando tudo veio abaixo. Deslizamentos de terra e deslizamentos de rochas são comuns na China. É úmido, íngreme e a atividade sísmica dão um jeito de afrouxar o solo. Moradores locais aprenderam o quão destrutivo são esses deslizamentos de terra. Eles podem ocorrer do nada. Em um dia normal, motoristas foram forçados a parar, quando um deslizamento de terra bloqueou parte da estrada. O que eles podiam fazer era encostar e observar tudo caindo. Quando algo assim acontece, não tem muito o que fazer. De outro ângulo em que você pode ver, a cicatriz na montanha de onde veio toda aquela terra. Espero que havia outro caminho para contornar a montanha. De outro ângulo em que você pode ver, a cicatriz na montanha de onde veio toda aquela terra. De outro ângulo em que você pode ver, a cicatriz na montanha de onde veio toda aquela terra. Como diz o ditado, nem todos os heróis usam capas. Em uma estrada em Pequim, China, quando um homem local salvou 15... Em um outro trecho da mesma estrada movimentada, um outro herói parou o trânsito com sua retroescavadeira, quando viu rachaduras na montanha. Ninguém estava entendendo porque ele havia bloqueado a estrada. Ele era apenas um operário da rodovia. Quase ninguém percebe esses trabalhadores, mas nesse dia, todos o agradeceram. Quando viram a montanha inteira vindo abaixo. Felizmente, ninguém se machucou. Isso não se machucou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Compartilhe com os amigos. Ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E veja outras curiosidades como essa aqui mesmo no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima!